No Amazonas, o setor primário é um dos que mais sofrem com a crise econômica. De acordo com a presidente da cooperativa dos juticultores do estado, a falta de recursos financeiros para incentivar a plantação de sementes de malva compradas de produtores do Pará pode gerar o prejuízo de aproximadamente 280 mil reais para os cooperados. Esse ano nós podemos ter uma queda na sapra, como já está havendo declives da fibra em relação à semente, é o setor financeiro mesmo, que nós não temos agentes de fomentos, para que nós possamos trabalhar o nosso produto para ter uma produção melhor. Soluções e novas formas de investimentos para o setor primário foram temas de discussões durante uma audiência pública em Manaus. Entre as propostas apresentadas estão o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a produção de fibras como alternativa econômica e sustentável. Foi justamente por falta dessa visão estratégica que agora nós estamos aí, nessa penúria. Eu estive em Porto Velho, em Rondônia, a crise não está como está aqui no Amazonas. Tem dificuldade? Tem. Mas o setor primário é pungente, a produção é grande, as pessoas veem a economia funcionando. A agência de fomento do estado do Amazonas faz um alerta para que as cooperativas procurem a instituição e tentem novas possibilidades de renegociação das dívidas. Toda dívida, mesmo que não seja quitada, ela pode ser renegociada. Nessa renegociação a gente pode tirar juros, multa, juros punitivos, alongar o perfil da dívida. O que não pode haver é um perdão da dívida, porque a FEAM é uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central.